A CIDADE NO BRASIL Toda a gente estranhou Sequer uma carta deixaste A dar uma explicação Sequer me ligaste Pobre do meu coração É assim, não sei O que eu hei de fazer agora É assim, eu sei Vejo o dia que foste embora Tu foste embora Nunca mais te vou encontrar Tu foste embora Eu jamais irei te amar Amar Tu foste embora Nunca mais te vou encontrar Tu foste embora Eu jamais irei te amar Te amar Toda a gente me avisava Que não eras para casar Dizias que me amavas Deixaste-me de falar Vivo em certo tempo a entender Tudo que se tinha passado Tinha muito para perder Para poder ser amado É assim, não sei O que eu hei de fazer agora É assim, não sei Desde o dia que foste embora Desde o dia que foste embora Tu foste embora Nunca mais te vou encontrar Tu foste embora Eu jamais irei te amar Amar Tu foste embora Nunca mais te vou encontrar Tu foste embora Eu jamais irei te amar Amar Tu foste embora Nunca mais te vou encontrar Tu foste embora Nunca mais te vou encontrar Eu jamais irei te amar Amar Tu foste embora Nunca mais te vou encontrar Tu foste embora Tu foste embora Tu foste embora Eu jamais irei te amar